Ela tá triste, ela tá sem a blusinha dela Você vai devagarzinho, entrega esse casaco novo pra ela e tenta ver o rosto dela Oi gente, fala oi Luguinho Só estamos nós dois aqui, por quê? Porque a gente veio buscar a câmera que ele deixou na mata Vocês assistiram o vídeo que a gente deixou a câmera pra ver se a gente atraia a menina misteriosa? Ou a menininha misteriosa? Que eu acredito que vai ser a menininha, né? Dá aqui, Lu, o celular Vamos mostrar aqui Nosso povo tá festeiro, né? Ó É que, gente, fica todo mundo na minha rua ali, ó Por causa dessas árvores Vem o povo de Curitiba inteira que te dá foto Tá, pega aí, filho Vamos ver se é a menina misteriosa Ou a menininha misteriosa Foi a menininha, gente Foi a menininha, gente Ó, tão vendo? Realmente a Caroline sumiu Não sei o que fazer, filho Eu também não Tá, deixa a mamãe mandar beijo enquanto isso E a vovó vai descer pra ajudar a gente a procurar personagem Galera, não se esqueçam de se inscrever, tá? São esses aqui? É, a mamãe vai mandar beijo Quer mandar beijo, filho? Deixa eu ver Deixa eu ler um ou você lê o outro? Rana Moura, de Itatim Júlia, de Bariri Bariri Talita, do Rio de Janeiro Priscila João Pinheiro, Minas Gerais Maria Maria Jô Goiânia 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 E Murilo, do Rio Grande do Sul Beijo pra todo mundo, gente Aqui, ó, gente Minha mãe me deu aqui no meu celular É, tá aqui Os beijos Ai, meu filho Põe aí de novo Deixa eu ver E vamos lá procurar A vovó tá ligando Atende, atende, atende A vovó tá ligando, Lu Aceita Aceitar O que que é a vovó aqui, meu Deus Peraí Oi Oi, vovó Oi, oi, Juju A porcaria ligou Dizendo que chegou a encomenda Acho que a da menina arco-íris Que eu comprei do shopping Será que chegou a blusa dela? Vamos lá ver, vamos lá ver Ah, blusa que eu comprei da menina arco-íris Tá, peraí que o Luguinho foi lá ver Tá bom Desce aqui com a gente, mãe Pra me ajudar Eu vou atrás de algum personagem Beijo Vem, Alu Ah, eu tô achando que chegou E tem uma outra coisa também Venha, venha Abre, meu filho É a blusa nova da menina arco-íris Ai, que linda Será que ela vai gostar? Meu Deus, como é linda Segura aqui pra mamãe ver Nossa, gente O cara vai se servir em mim Olha, gente Olha que linda Filho Ah, meu Deus Olha, mãe A blusa nova da menina arco-íris Nossa, muito rápido É aqui no shopping Vamos procurar ela Pra entregar pra ela Vamos Onde será que ela tá? Não sei Ah, deixa eu mostrar a minha Que veio também Aqui, ó Que legal, mamãe Deixa eu mostrar ela Que ela é bem quentinha O que vocês acharam? Comprei pra ela Mas comprei pra mim também, né, gente? Será que ela vai gostar? Tô muito ansiosa, mãe Vamos, Lu Procurar a menina arco-íris Vamos lá A vovó vai fazer xixi Venha, Lulis Procurar a menina arco-íris Menina arco-íris É você Temos um presente pra você Menina arco-íris Tava bem ali, ó A Lul A gente já jogou os papéis fora E é lógico que ela levou a Lul embora, né? Vamos procurar lá na piscina Ah, você trouxe a blusa? Vamos lá, Lu Rápido Peraí Oi, meu filho Será que a menina arco-íris vai aparecer? Eu tô agora contando pra você aparece Menina arco-íris Ela tá ali sentada de costas Peraí, peraí, peraí Peraí que eu tive uma ideia Calma aí Ela tá triste, Lu Ela tá sem a blusinha dela Ó, eu não vou falar nada Faz o seguinte, Lu Você vai indo devagarzinho Deixa o seu celular aqui Olha aqui pra mamãe Presta atenção Presta atenção Você vai devagarzinho Entrega esse casaco novo pra ela E tenta ver o rosto dela É, eu vou tentar Tá? Não esqueça Vai lá Se o seu cabelo não tiver na frente Isso Vai lá Não faz barulho Vai lá, vai lá Gente, ela tá triste Eu vou tentando chegar mais perto Vai, vai, vai Isso Vai lá, Lu Um pouquinho Será que ele vai conseguir ver o rosto dela? Vai, vai, vai Espera lá Calma aí Ó Olha lá Tenta ver o rosto dela, meu filho O cabelo tava na frente Vem cá, vem cá, vem cá Olha lá, tá vendo Vamos tentar ir atrás dela 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 Ai, cuidado Ai, ela sumiu, meu filho Você conseguiu ver o rostinho dela? Não Ele não conseguiu, galera Ver o rosto dela Ai, mas pelo menos agora Ela tá com uma blusinha nova Eu tava arrasada O quanto ela tava triste Mãe Tá quase escurecendo, olha ali Tá quase escurecendo Mas sabe o que que eu tô olhando ali embaixo? O que? O que que tem ali embaixo? O poço da Samara Você tem coragem de ir lá escurecendo, meu filho? Nem Você não tem? Eu já fui Várias vezes na mata escuro? Várias vezes? Não vou Ah, vamos comigo, meu filho Não tem ninguém pra ir Tá bom Você vai comigo? Não A gente vai lá no poço da Samara Galera, é só esperar pra ver se ela gostou do casaco Cheio de lantejoula Igual a blusa que ela tinha Ou vai ser igual a Caroline Que não gostou do vestido Lembra, filho? Ela não quis, né? O vestido novo Beijo, galera Até o próximo vídeo Tchau